Aqui no Jornal, hoje a gente sempre recebe mensagens de telespectadores se queixando que não conseguem emprego porque passaram dos 40 anos. É, quem tem algum tipo de deficiência também reclama, reclama, reclamam também as pessoas que não tiveram muitas oportunidades para estudar, né Sandra? Exatamente, e é para esses grupos essa reportagem que a gente vai ver agora. O emprego cresceu em todas as regiões do país. Indústria, serviços, construção civil, segundo o Cadastro Geral de Empregados do Ministério do Trabalho. Em 12 meses, foram criados quase 1 milhão e 300 mil postos. Mas nem todo trabalhador comemora. Há grupos que se sentem excluídos porque dificilmente se encaixam no perfil da vaga que é exigido pela empresa. São desempregados com mais de 40 anos, outros com baixa escolaridade, ainda as pessoas com deficiência. O Centro de Apoio ao Trabalhador de São Paulo recebe milhares de pedidos de emprego. O açougueiro Antônio vem todos os dias. Com 58 anos e mal sabendo ler e escrever, ele tem encontrado dificuldade. Eu vou dizer que a pessoa olha assim para mim, olha para uma pessoa mais nova e vai querer o mais novo. Porque eles acham que o mais novo faz o serviço que eu não vou fazer. Você faz? Eu fazer, eu faço. Mas eles acham que não. É assim que eles são. Se manter informada com as coisas que acontecem ao seu redor, né? O que acontece na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Até para você saber, quanto mais você se atualiza, mais você sabe onde buscar aquilo que você precisa. Vem de Maceió a história de uma desempregada que buscou novos caminhos para voltar à ativa. Depois de 12 anos trabalhando como recepcionista, Erlany foi demitida. Ficou um ano desempregada. Com 31 anos e apenas o segundo grau completo, as coisas complicaram. Mas ela resolveu mudar essa situação. Fez cursos de espanhol, inglês e de auxiliar de cozinha. Recentemente foi contratada por um novo restaurante pelo dobro do salário. E aí, o que você aprendeu e também pode ensinar com toda essa experiência? Que as pessoas nunca desistam, nunca criam tabu em relação à idade. Isso não existe. Eu acho que a idade está dentro de cada um. Acho que o segredo é isso. É você nunca desistir, nunca deixar de se profissionalizar. A lei que obriga a contratação de pessoas com deficiência ajudou a pôr muita gente no mercado. Mas as empresas se queixam da falta de preparo para o serviço. A grande maioria não tem a qualificação necessária e por isso a gente cria todo um programa de qualificação para nivelar essas pessoas e torná-las rápidas a entrarem no ambiente de trabalho, no determinado departamento e desempenhar as funções como todos os funcionários no departamento. Esse é o melhor caminho para quem tem baixa escolaridade. É preciso concluir pelo menos o ensino médio antes de investir na carreira. Já as pessoas com deficiência física devem procurar cursos nas áreas administrativa, financeira, informática e engenharia. Quem tem deficiência visual tem maior sensibilidade nas mãos, se adapta bem na afinação de instrumentos musicais e atendimento ao público. Deficiência auditiva deve investir em cursos técnicos e de laboratório que exijam concentração. Pessoas com limitação intelectual se destacam em atividades de repetição, se dão bem na indústria de montagem e trabalhando em arquivos. Cristina ficou nove anos sem trabalhar depois de um derrame. Se prepara agora para recomeçar como atendente num banco. Está tão animada que até voltou para a escola. Não é só porque você é uma deficiente que eles são obrigados a pegar você. Está ali por causa daquela vaga, mas não trouxe nada junto, entendeu? Não tem um curso a mais, não tem um conhecimento a mais. Se você ficar parada no tempo é porque você quer hoje em dia. Ela tem que buscar aquilo que ela almeja, que é o objetivo dela e não desistir. Que tem vaga, tem vaga sim, tem vagas para as pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho